Bom, hoje o tema vai ser um bocado diferente. Eu vou explicar, há uma coisa só para comentar. Pronto, por exemplo, temos aqui esta. Que é um exemplo. Temos aqui as cápsulas de café, na realidade, não é? São todas furadas para oxigenação e barreira. O que acontece? Temos o adubo aqui dentro. O efeito das cápsulas é acelerar a decomposição. E ao regar, o colo aqui a bater vai aquecer. E vai fazer uma reação com que os micronutrientes se acompanham mais rápido. Agora, vou explicar como é que se faz. Outra coisa. De 3 em 3 meses, convém mudar o adubo de sítio. Por exemplo, este aqui eu esqueci mais aqui há um bocado de tempo. O que acontece? Se repararem o musgo ali, não está a crescer. Vou meter aqui. E aqui vai começar... Conseguem ver? Não sei se conseguem ver. Por causa do sol aqui a bater. Ou seja, as raízes vêm aqui buscar os micronutrientes. Se eu deixar sempre no mesmo sítio, elas só vão crescer para este lado e vão deixar esta parte. Então o que acontece? Temos que ir sempre mudando os adubos de sítio. Aqui, esta por exemplo. Aqui assim, por exemplo. Pronto. Aqui e aqui. O que assim vai fazer com que as raízes nasçam a toda a volta. Já agora, esta foi a resgatada. Uma atualização. Como ela está? Alguns momentos depois. Vou fazer aqui. Porta cápsulas. Esta cápsula de café normal. A Nespresso. Neste caso. A Nespresso. Sim. Tira-se esta prata toda. Depois está um bocadinho de vento. Pode ser com a áudia. Por exemplo. Isto é café. Isto aqui é o café. Que tem aqui dentro. O que é que nós fazemos? Podemos aproveitar. Este caso. Aqui. Podemos aproveitar. E devemos. Se tivermos uma composteira. Já dá. Tira-se o café fora. Por exemplo assim. Tira-se o café fora assim. E. Empeça a cápsula toda. Este café dá para aproveitar. Força de adubo. Ao fazer isto tudo. Eu não vou limpar tudo agora. Porque eu já tenho aqui umas. Para não estar a fazer um vídeo muito longo. Que a ideia é explicar. A todos vocês. O que se pode fazer. Com as cápsulas de café. Tenho aqui. Atertico de cápsulas. Já está limpa. Está lavada. Está tudo direitinho. Tenho. Um macerico. E tenho. Um garfo. Minha mulher não sabe. O que eu roubei é um garfo da cozinha. Tá? Agora pega. O que é que nós fazemos. Dá para fazer os furos com uma brocazinha. Mas eu prefiro fazer. Dá para fazer os furos com uma broca. Mas é mais rápido. Para mim. Acho que foi mais rápido assim. Aquecer um garfo. Por exemplo. Um bocado de vento. Opa. Passa-se. Vento. Parece outra coisa. Mas não é. Eu comecei a usar isto. Porque. Porque o dinheiro. Quando a gente começa. É escasso. E isto é uma arte. Que gasta-se um bocado de dinheiro. Uma forma económica. Estamos a reciclar. Também. Estamos a fazer um bem ambiente. E as cápsulas. São usadas. Para acelerar o processo. Como já disse há bocado. Para acelerar o processo. Da decomposição. Do adubo. Mas também. Para os pássaros. Não irem lá. Andar a pincar. Ou seja. Para não espalharem o adubo todo. Ok? Em relação aos pássaros. É para não espalhar. Porque. Depende. Se vocês tiverem químico ali dentro. Convém proteger. O meu. Como é orgânico. Se o pássaro for lá. Não as trancas. Agora. Está quente o garfo. Penso que já esteja. É só pegar. Fazer assim. Ó. Não está tão quente. Mas pronto. E. Se formos a ver. Ó. Tem aqui os furos. Dá para ver para o outro lado. Qual é a ideia? A ideia é fazer. Nela toda. Por exemplo assim. Ok? Para ficar. A ideia. É ele ficar assim toda. Ficar ali uma cápsula. Ficar toda. Assim. Toda furada. Para quê? Para depois pegarmos no adubo orgânico. Neste caso. O humus de minhoca. Enfiar. Enfiarmos aqui dentro. E no vaso. Fazemos assim. Fazemos assim tudo direitinho. E ele fica quietinho. E assim. Quando formos a regar. Quando estiver assim. Regamos aqui pelos buracos. E os buraquinhos vão fazer com que o adubo escorra para baixo. Para o nosso anseio. Não há muito mais a dizer. Para já. É só isto. Obrigado por assistirem. E façam que me mata a senhora madureira. Que teve uma dúvida. Muito bem. É uma dúvida que eu também tive no início. Se gostaram do conteúdo. Subscrevam. E deixem um likezinho. Aquele like maroto. Que a gente gosta. E que nos dá a força para fazer todos os dias. Mesmo com frio. Porque hoje está a frio. Fui.